E durante o café da manhã com deputados que votaram contra o parecer da comissão de impedimento na Câmara, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou que lutará até o último instante. Foi o que mostrou o blog do Planalto. Segundo o blog, a presidenta evocou a esperança e a coragem como aliadas daqueles que lutam pela democracia. E ainda reafirmou que lutará até o último instante. E disse, nós vamos, e eu, em especial, lutar até o último minuto do último tempo. A presidenta ainda avisou aos deputados que a luta será travada em todas as instâncias, no Parlamento e na Justiça. Segundo a nota do blog, ela lembrou também que esse espírito de luta continuará no dia seguinte da vitória contra o impedimento.